Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Ainda não foi possível estarmos juntos devido a essa doença que assola o mundo, mas creio que em breve tudo isso irá passar, tudo voltará à sua normalidade. E estaremos juntos em sala, interagindo com os outros. Hoje iremos continuar estudando o capítulo 2, a distribuição da riqueza no mundo. Vamos estudar o cenário 2 sobre regionalização do mundo. Está lá nas páginas 38 a 44. Na aula passada estudamos sobre o conceito de ocidente. E hoje vamos estudar a regionalização do mundo. Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Está lá na página 38 a 34. Vamos aprender um pouco sobre a regionalização do mundo. Vamos aprender sobre o IDH dos países desenvolvidos. Como se constitui um IDH elevado. O IDH dos países desenvolvidos. Como se constitui um IDH baixo. Então, eu gostaria que vocês pudessem estar acompanhando a leitura comigo. Nós vamos fazer aqui uma introdução da nossa aula. E logo após, vocês estarão assistindo um vídeo onde vai abordar o assunto. Vocês estarão fazendo anotações sobre esse vídeo. No caderno. E no dia marcado do cronograma da entrega das atividades. Vocês estarão postando para mim. No meu PV. E também vocês irão realizar depois as atividades da página 45. Então, vamos entender um pouco o que é o IDH. Que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, vocês acompanham aí comigo a leitura, início do texto. Quando foi criada em 1945, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Tinha como missão se tornar um palco de discussão. Acerca dos problemas mundiais. Bem como a posição de resoluções em conjunto. Para minimizar as consequências da desigualdade. De desenvolvimento entre as nações. No cenário pós-guerra, as nações mais ricas tinham como desafio. A sua reconstrução e recuperação econômica. Enquanto os países do chamado terceiro mundo. Vivia uma explosão demográfica. Causando pela extrema pobreza. E seu desenvolvimento que parecia multiplicar. Seus problemas sociais. Ao mesmo tempo em que ela armava as autoridades mundiais. Em maneira da questão da desigualdade sociais. Que na década de 1960. Foi criado o Programa das Nações Unidas. Para o desenvolvimento. PNUD. Com o objetivo de erradicar a pobreza extrema. Resultante da desigualdade social. Bem como prestar consultoria aos governos dos países mais pobres. Sobre como elaborar políticas públicas que reduz o problema. Então agora vocês irão ficar com o vídeo. Faço a anotação de vocês. Do que vocês entenderam. E depois vocês estarão postando para mim. No dia marcado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Vamos falar sobre um assunto bastante importante. Que corresponde ao IDH. O IDH é uma sigla. Muito utilizada hoje para análises geográficas. Que corresponde ao chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Como você pode perceber aqui. O índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que leva em consideração três variáveis bastante importantes. Dentre elas a saúde. Levando-se em consideração a expectativa de vida de um indivíduo. E uma expectativa de vida tem a ver com as condições sociais e econômicas. Que um cidadão vive dentro de um país. Também deve-se levar em consideração o quesito educação. O nível de escolaridade dos indivíduos. A taxa de analfabetismo que esse país registra. E também um aspecto bastante importante. Que é a questão econômica. O PIB per capita. O quanto cada indivíduo produz naquela nação. Dá-se notas de zero a um para cada um desses três elementos. E consequentemente faz uma média ponderada. Divide-se os resultados dessas três variáveis por três. Chegando a um número próximo ou não a um. Quanto mais próximo estiver o número um. Melhor e maior é o IDH. Quanto mais próximo estiver a zero. Pior é o IDH. O que a gente pode perceber no mapa. É que existem quatro níveis especificamente de IDH. Os muito alto IDH, os alto, o médio e o baixo IDH. Os países que são chamados de muito alto IDH. Geralmente são chamados países desenvolvidos. Você vai perceber, por exemplo, os países europeus. Especificamente a Europa Ocidental. Os Estados Unidos. O Canadá. O Japão. São países que têm, por exemplo, um altíssimo IDH. O nosso país, o Brasil, é um país que está no chamado alto IDH. O alto IDH. É um país que tem uma melhoria, como a gente vai ver daqui a pouco. Houve uma melhoria no seu IDH. Mas ainda constitui de um país com grandes variações. Com grandes contrastes. Por sua vez, os médio e baixo IDH envolvem, predominantemente, países da América Latina. Países africanos. Não é como você pode perceber aqui. Olha. Grande parte deles fazem parte desse chamado baixo e médio IDH. Baixo e médio. Consequentemente, as situações de pobreza, de miséria, a questão do analfabetismo, a baixa expectativa de vida, pesam em muito, para baixo, o valor desses países no seu IDH. Agora, colocando uma lente de aumento especificamente no nosso país, nós podemos perceber algumas coisas. Houve uma evolução bastante sintomática do Brasil ao longo dos anos em que foi mensurado o IDH. Por exemplo, em 1991, nós observávamos que 99%, especificamente, das cidades, dos municípios brasileiros, tinham um IDH muito baixo. Ao longo dos anos 2000 e 2010, houve uma melhora bastante considerável. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país de grandes contrastes. Brasil-contrastes. Para se ter uma ideia, grande parte do norte, do nordeste, ainda continua com situações bastante delicadas relacionadas ao seu IDH. Em contrapartida, o sul e o sudeste apresentam situações um pouco melhores. Então, ainda, o nosso país corresponde a um país com grandes contrastes e há uma necessidade de diminuir as desigualdades sociais e econômicas para que, assim, não só os municípios melhorem a sua condição, como também o próprio país melhore a sua posição em relação aos IDHs do mundo. É isso.